A CIDADE NO BRASIL Bem, George, você vai ver o cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George, vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo cuco há quase uma hora. George, vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque. George não viu o cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Peppa! George! Está na hora de ver o cuco! Corre, George! Você não pode perder o cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. Peppa! 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 George! Você viu o cuco? Cucu! 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 A Peppa e o George adoram brincar de cuco. Cucu! Cucu! É uma moeda! Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balte do George. Que surpresa pode ter nessa piscina? Essa piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito! É mesmo, vovô? Tem! E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Ai! Siri levado! Olha, George! O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. Olá, Sr. Touro! Olá, pessoal. Eu já vou. Muito lixo para recolher. Tchau! Tchau! O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo. Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem. Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare. Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o Sr. Touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis. A azul é para todo tipo de alumínio. E a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde. Isso. É divertido. Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, tá bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? Ah, o Teddy. Isso mesmo. O Teddy não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Teddy? Ah, eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Teddy andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Oh, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas, mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Teddy está nesse quarto? Sim. O Teddy está na cama do George? Não. O Teddy está... Está lá pra cima? Sim. O Teddy está na minha cama. Viva! A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal. Olá. Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. Vamos andar muito, muito rápido. O Richard também quer andar no carrossel. Se o Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido. O Richard pode brincar com o George. Richard, você quer brincar com o George? Não. O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver. O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Dinossauro. George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não. Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não. O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro. O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Vovocão falando. Vovô, nosso carro acabou de enguiçar. Danny, temos alguém para resgatar. Oba! Ao resgate! Ao resgate! Olha! Lá vem o Danny e o vovocão. Viva! O vovocão entende tudo de carro. É um problema sério? Não! Foi só a gasolina que acabou. E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto. Vou rebocar vocês. O vovocão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele. O vovocão está enchendo o tanque de gasolina. Obrigado, vovocão. Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas. Oi, Peppa. Oi, Suzy. A gasolina do nosso carro acabou. O vovocão teve que nos resgatar. Uau! Que emocionante! Até mais tarde! Até mais tarde! Ah, não! Saiu o ar todinho do pneu! O vovocão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim. Vovocão falando? Entendo. Fique calma, dona ovelha. Estou indo. Ao resgate! Eu posso ir também? Pode subir, Peppa. Ao resgate! Ao resgate! Oi, Suzy. Nós viemos resgatar vocês. Oba! O vovocão está enchendo o pneu de ar. Obrigada, vovocão. Ué! Para onde é que foi o céu? Não se preocupe, Peppa. É apenas neblina. O que é neblina? Neblina é uma nuvem que está no chão em vez de estar no céu. Ah! É uma neblina bem densa. Eu não estou vendo nada. Talvez seja melhor voltar para o parquinho. Talvez seja melhor voltar para casa. Isso. Vamos ao parquinho um outro dia. Ah! Tem neblina demais para se achar o parquinho. Por isso, a Peppa e o George têm que voltar para casa. Mas, para que lado fica a nossa casa? Estamos perdidos, papai. Ah, não se preocupe. E eu sei exatamente onde estamos. Por aqui. Quem colocou essa árvore aqui? O papai deu de cara na árvore. Oh, papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Vamos por aqui. Por favor, papai. Sabe para onde está indo? Sim, é claro que sei. Acho que nunca mais vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que vamos, Peppa. Estamos apenas no nosso jardim. Oh, são os patos. Olá, senhora pata. Você se perdeu do seu lago? Também nos perdemos. Não estamos perdidos. Sei exatamente onde estamos. Até logo, patos. Boa sorte em encontrar seu lago. Ai! O papai achou o lago dos patos. Que sorte! É, muita sorte mesmo. Papai, a senhora pata agradeceu a você. Não tem de que, senhora pata. Agora, vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que é por aqui. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantário. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantário. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo! Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovô achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito! Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George bobo! O senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico! O senhor espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha! Os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa. Porque o senhor espantalho vai espantar eles. Deu certo! O senhor espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo! Agora minhas sementes não serão mais comidas. Ah, olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É, eles devem estar com fome. Este é o parque. Chegamos. Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Por que estamos no outono, Peppa? No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor. Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer. É minha vez. Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe. A bola foi parar dentro do lago. Hum, eu vou usar este galho para pegá-la. Se estica mais um pouco, papai. Tenha cuidado, papai. Não se preocupe. Estou quase alcançando. Papai, a água está muito fria? Um pouquinho. O vento soprou a bola para fora do lago. Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa. Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não. O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai. Olha! Ele está nessa arvorezinha. Hum, eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Talvez se eu sacudir com mais força... Peppa, George, hora do banho. Papai, mamãe, nós achamos a maior poça de lama do mundo. Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Ah, não podemos brincar só mais um pouquinho? Não, está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono, mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua. E todos os meus amigos vão lá me visitar. É legal! E eu vou pilotar um foguete grande. Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro. Digam alô ao futuro. Olá, o futuro! Você já deve estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram. Mamãe, papai! Fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig. Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro. O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto. Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha gazela! Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca. Viva! Obrigada! Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy. Ora, Peppa, lembre que o que importa não é vencer e sim competir. Sim, papai. A próxima prova é o salto em distância. O George e o Richard vão ver quem pula mais longe. George, corro o mais depressa possível e depois pulho o mais longe possível. George, preparar e... já! O George pulou o mais longe possível. Agora é a vez do Richard. Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe. Richard, vamos lá. Preparar e... já! O Richard pulou mais longe do que o George. O vencedor é o nosso amigo Richard. Viva! George, eu aprendi uma lição com o papai. O que importa não é vencer e sim competir. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase! Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e... já! Lá vamos nós de novo. Todos prontos? Sim, papai! Lá vamos nós! Esta é a área de piquenique. Chegamos! Viva! Adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney! Nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Teddy. Eu trouxe o meu macaco. O, o, o? Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É, é bolo de mentirinha. E é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa. Assim então sobra mais para o macaco, para o senhor dinossauro e para o Teddy. Hum, que delícia. Uh, uh, uh. O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai! Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George. Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não gosto do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar, soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Mas que lancha ótima. Desculpe, Sra. Pata. O Danny chegou com o vovô cão. Olá, pessoal. Olá, Danny. Meu avô fez este barco movido à roda de pá. Puxa, impressionante. Como ele funciona? Ele funciona, Vapor. É só puxar esta alavanca. Uau! Fantástico esse barco movido à roda de pá. Olha! Que legal! O Danny e o vovô cão estão bem ali. O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento. Olá, Peppa. Alô, Peppa. Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó. Vamos chegar atrasados. Já é uma hora. Estão atrasados, como de costume. Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais. Aqui é a vovó Piggy. Olá, vovó. Estamos presos no engarrafamento. Tudo bem. Também estamos atrasados. O vovô exagerou nas batatas. Até daqui a pouco. Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa está certo. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho. Tchauzinho, pessoal. Nós vamos pegar um atalho. Tchauzinho, Peppa. Boa sorte. A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito. O atalho é cheio de buracos. Que divertido. Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos. Estamos pegando um atalho. Olhem. Lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa, mas nós ainda estamos atras do Danny. Olá. Bem-vindos. Ih, puxa. O atalho da mamãe não deu muito certo. Eu vim pegar suas coisas para o bazar. Aqui estão. Obrigada. O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade. Tchau. 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 Mamãe, você deu a cadeira velha do papai. Shhh, esse é o nosso segredo. Ele nem vai notar. Chegou o dia do bazar. Olá. Olá, dona coelha. Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha. Mas é uma antiguidade. É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro. Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço. Tchau. Olá, pessoal. Olá, Peppa. O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira. E eu, meu balão de papagaio. Eu dei o meu macaco de brinquedo. Uh, uh, uh. Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa. Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira. E eu, balão de papagaio. Mamãe, mamãe. Olha o que nós compramos. Seus brinquedos velhos. Que saudade. Olhem uma coisa. Acabei de comprar uma antiguidade. Ah, por favor, papai. Isso não é antiguidade. É, sim. A dona coelha me disse. E combina com a minha antiga. Sim, papai. Combina porque... Ush, Peppa. Essa é sua antiga cadeira. Quê? Mas a dona coelha me cobrou bem caro por ela. Eu tenho ótimas novidades. Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola. Viva! Obrigada, papai Pig. Tudo bem. Não tem de que. Miau. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Richard, segure essa prancha e comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente. Não é, Rebeca? Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard. Ah, puxa, o Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. O George achou os óculos do Pedro. George Bopo. Toma. Obrigado. Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é o oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer. Tá bom. Interessante. Feche um olho e me diz o que você está vendo. Eu estou vendo o George. Agora feche os dois olhos. Agora eu não estou vendo nada. Não está vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh, mesmo? Sim! Pedro, vamos embora. Tchauzinho, Pedro. Tchau, tchau! Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito. Então, vamos lá. George também quer fazer um exame de vista? Não. Ele mora aí? É sim, é a casa dele. Olha, está saindo de novo. Olá, Sr. Caracol. Caracol. Vovó, o Sr. Caracol tem cama na casa dele? Não, não. Não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira e teria também televisão. Vovó, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Pare com isso, Sr. Maroto. Vovó, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto. Agora, parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovó. Não, não. Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovó for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Vovó Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Contrava! Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso! Meu líquido de bolhas. George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas. Primeiro, você coloca a varinha no líquido. Depois, respira fundo e sopra. Bolha! George, agora é a sua vez. Coloca a varinha no líquido. Agora atira. Respira fundo. E sopra! O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego. George, você não sopra muito forte ainda. Eu sei como o George pode fazer bolhas. Põe a varinha no líquido. Depois levanta ela e balança. Bolha! Fica até melhor se você correr. Espera por mim. O George está se divertindo fazendo bolhas. E a Peppa está se divertindo estourando elas. Eu adoro bolhas. Puxa vida, o líquido de bolha acabou. O líquido de bolha acabou. Não tem problema, Peppa. Eu tive uma ideia. Mamãe, por favor, pega um balde. Claro, papai. Peppa, pegue essa balde. Está bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. A Emily, elefante, brinca bem com os blocos. Está na hora do recreio. Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Está bem. Eu sou a primeira. Squeak, squeak! Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! É. Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. Emily, é sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Está bem. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto. Uau! Vai de novo. A Emily não está mais tira. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com o George. George, tem alpiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Paul! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa! O George esqueceu de fechar a porta. Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não está aqui. A Polly fugiu. A Polly e o vovô vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá? Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. Ah!